Bom dia, estamos aqui na Câmara de Vereadores de Gramado. Eu sou o Marcos Cruz da Silva, futuro corretor, moro em São Chico, São Francisco de Paula, carinhosamente chamada de São Chico. E estamos começando uma nova jornada, na verdade, como corretor, para realizar sonhos de algumas pessoas, de ter sua casa própria, seu terreno, seu sítio, sua chácara. Então, a partir de hoje, já habilitado a fazer esses negócios e vamos trabalhar com a imobiliária Serra Lar Incorporações, lá do meu amigo Lucas e o Anderson. Então, a partir de hoje, estamos prontos para fazer esses negócios e realizar o sonho de algumas pessoas.